Estilos que vão dominar a moda no verão 2025. Quer saber quais são? Então vem com a maga! Começando pelo naturalismo. O naturalismo é um estilo que tem ali muitos elementos naturais. São elementos como a ráfia, elementos como a palha, tem também a priorização dos tecidos feitos de materiais naturais, como é o caso do algodão, do linho e também da viscose, entre outros. Também a combinação, pode ser ali um viscolhinho, um tecido que misture outros materiais. Pode até ter uma pitadinha de poliéster, mas vai priorizar essas fibras naturais. Também é um estilo que favorece muito o artesanal. Então vocês vão ver muitas peças feitas à mão, peças artesanais, peças que inclusive você mesma pode fazer ou então pode comprar ali de uma das nossas maravilhosas e super talentosas artesãs que não faltam aqui no Brasil. O naturalismo também vai trazer um pouco ali dos elementos da natureza. Então ele vai ter, por exemplo, joias que envolvam madeira, ele pode ter também bastante animal print, o animal print também aparece bastante nessa tendência. E a ideia aqui realmente é se apegar ao mais natural. Mas apesar da gente estar falando aqui de peças naturais, de peças também que são feitas de maneira artesanal, elas não têm aquela cara de artesanato. Então elas não vão tanto na direção, por exemplo, do borrô, do hippie. Elas têm uma pegada um pouco mais estruturada. A ideia é trazer um toque a mais de elegância. Então como que você vai ver? Você vai ver geralmente uma bolsa, que ela é de palha, mas ela tem aquele toque elegante. Ela não é tão voltada para o borrô, para o hippie chic. Você vai ver ali, de repente, uma bijuteria que tem madeira, mas a forma como aquela bijuteria é feita também tem esse ar um pouco mais sofisticado. As roupas, apesar da gente estar falando de linho, de algodão, elas não são tão casuais. Elas são peças um pouco mais tradicionais. Então bastante alfaiataria, bastante camisa. Então fica de olho, porque apesar de ser essa valorização do natural, ela vem, sim, com essa pegada um pouco mais elegante. Ela não vem tão despojada quanto outras tendências que vão aparecer aqui hoje. Número 2 é o estilo Ladylike. O estilo Ladylike seria algo mais próximo do preppy. Ele também está aparecendo bastante agora, por conta da valorização do feminino. Então ele vai trazer vários elementos um pouco mais tradicionais. Não é nem o estilo elegante, é mais tradicional mesmo. Isso significa que você vai ver bastante aqueles conjuntinhos de casaqueto com short, ou casaqueto com calça, casaqueto com saia. Então você vai ter muito desses elementos tradicionais. Vai ter também ali a questão da sapatilha, sapatos um pouco mais delicados e ao mesmo tempo tradicionais. Então vai ter a presença do slingback já muito aclamado, né? Todo mundo sabe que o slingback continua bombando. Você vai ter também peças como a alfaiataria, que também aparece no naturalismo. Só que aqui no Ladylike, essa alfaiataria não precisa ter o material natural. Pode ter também, tá, meninas? Inclusive, você pode misturar aqui estilos. Você pode pegar o Ladylike e misturar com o naturalismo, e misturar com outros estilos que vão aparecer aqui hoje. Vocês vão perceber que tem vários estilos que conversam entre si. Mas o ponto-chave do Ladylike é que ele é aquela coisa, assim, princesa, rainha. Sabe quando você pensa na rainha da Inglaterra? Quando você pensa, por exemplo, na Kate Middleton, que é uma princesa, digamos assim? Então você vai imaginar aquelas peças mais tradicionais, super femininas. Então, muita saia, muito vestido. Essa é a essência do Ladylike. Uma feminilidade, mas que não tem muita florzinha, muito lacinho. Tem mais esse toque, ou de money. Tem mais essa pegada, assim, tradicional. Número 3 é o estilo Bret. Esse estilo voltou à moda. Muito por conta da música. Então nós temos aí artistas que vêm trazendo esse estilo Bret de volta. É um estilo que se popularizou ali, se eu não me engano, por volta de 2010. Mas, inclusive, 2010 está voltando. E por isso que esse estilo volta junto com ele. É um estilo que ele novamente apareceu por conta da música. Lá em 2010, por conta da queixa. Agora, Billie Eilish. Então, você tem essa associação do estilo Bret com a música. E nada mais cara de música do que esse estilo que tem aquela cara de fim de festa. Eu diria que é isso que mais representa esse estilo. Aquela coisa, assim, a pessoa está arrumada, mas, ao mesmo tempo, ela já desarrumou, porque já passou ali. É voltando da festa, quando você já está descabelada. O lápis de olho já está escorrendo. Sabe? Já trocando as pernas. Essa é a essência do estilo Bret, que também pega ali muitos elementos. Então, é aquela coisa mais misturada, mais criativa. Não vai agradar quem é tradicional de forma alguma, porque ele traz esses elementos como couro preto. Sabe, meninas? Traz também aquela coisa do sexy sujinho. Traz aquela cara tradicional de fim de festa. Então, vestido curto, somado a lápis de olho escorrendo. Não é um estilo para todo mundo. Eu acho que vai ficar mais para uma galera mais jovem. Vai ficar também muito associado a essa coisa de balada. Então, se você não gosta, está tranquilo. Tem vários outros estilos aqui. Inclusive, o próximo é o completo oposto. Número 4 é o oposto do estilo anterior, que é o Sartorial Chic. Esse estilo é como se fosse uma vestimenta chique, em uma tradução literal. Ele tem muito uma pegada de minimalismo, associado também a uma simplicidade e a uma grande elegância. O Sartorial Chic vai ter formas mais limpas. Ele vai ser, sim, mais tradicional. Ele é similar ao Ladylike, que eu já falei anteriormente. Porém, o Sartorial Chic, ele não é tão feminino. Então, vocês vão ter ali peças que são mais associadas ao guarda-roupa masculino. Então, você vai ver o mocassin, você vai ver o loafer, que lá no Ladylike pode até aparecer, mas não vai ser tão focado. Afinal de contas, o Ladylike, ele é mais feminino. O Sartorial Chic, não. O Sartorial Chic vai pegar esses elementos mais andrógenos, elementos do guarda-roupa masculino, então, bastante terninho. A ideia aqui, realmente, é criar essa fantasia, essa indumentária de look elegante. Só que ele é aquele look elegante mais sequinho. Ele não é glam, ele não é purpurina, ele não é cristais Swarovski. Ele é mais puxado para o minimalismo. Então, vocês vão ver muitas peças lisas, sem estampas, ou então, quando tem uma estampa, é uma estampa mais tradicional, como é o caso do xadrez. Mas, como o xadrez é mais associado ao inverno, agora, para o verão, o que vão prevalecer são as peças mais lisas. Os cortes mais retos, coisas mais simples. A ideia aqui é realmente criar aquela fantasia, digamos assim, de elegância. Não é para todo mundo. Eu recomendo esse estilo para pessoas que realmente têm, como eu posso dizer assim, um porte mais alto. Eu acho que, em pessoas mais baixinhas, como é o meu caso, pode acabar cortando muito. Porque você tem corte ali na camisa, corte na calça, né? E eu acho que, para nós, mulheres baixinhas, opções até um pouco mais delicadas vão funcionar. Mas sabe quando você pensa naquele porte de modelo? Sabe aquela mulher que ela é mais alta, mais magra, ombros mais largos, que ela tem, né, um porte de modelo? Então, esse estilo cai melhor para essas mulheres. Fica mais natural. Para nós, baixinhas, essas peças mais masculinas e que não têm as curvas necessárias podem acabar pesando. Então, o que eu indico, como sempre é, veja se você gosta no seu corpo, tá? É um estilo muito bonito. Eu acho belíssimo. Mas, como todos os outros, vale a pena você testar. Número 5 é o estilo delicado. Esse estilo delicado, ele tem vários elementos ali do romântico. Então, a gente vai ter babado, a gente vai ter também flores, vamos ter os laços, vamos ter saia rodada, muito vestido, vestidinhos com laço, como eu comentei, que podem aparecer tanto na alça quanto na parte de trás. Vai ter também o elemento de laço no cabelo, flores no cabelo, tudo aquilo que remete à feminilidade. Também é um estilo que vai usar muito cores que vão bombar agora para o verão, como é o caso do azul acinzentado, o rosa, aquele rosê, né? Aquele rosa chá, que também está muito em alta, o amarelo manteiga, que também está muito em alta. Ou seja, cores delicadas, femininas e suaves. é isso que dita essa estética do estilo delicado. Ele também é um estilo muito caracterizado por coisas meigas, por essa fragilidade, sabe? Então, são peças mais intrincadas, detalhadas. Aqui você vai ver, por exemplo, uma aplicação de Swarovski, renda, bastante renda. Então, todos esses elementos que remetem a uma mulher bonequinha, bem princesinha, sabe? Bem delicada. Se você já faz parte do estilo romântico, esse estilo aqui é perfeito para você. Ele vai se encaixar como uma luva no seu dia a dia e vai te favorecer bastante. Se você prefere uma coisa mais pesada, aí a gente vai para o nosso próximo estilo. Porque esse sim tem elementos ali que vão totalmente contra o estilo delicado. Número 6 é o estilo rocker. E esse estilo pode pegar ali referências dos anos 60, 70, 80, 90. Então, ele vai trazer tudo que o estilo rock and roll traz. Como é o caso da jaqueta de couro, temos também os cintos. Tanto os cintos com tachinhas quanto aqueles cintos de correntes bem presentes. Inclusive, voltaram bastante à moda esses cintos de correntes. As tachinhas, como eu comentei, vão estar em tudo. Então, em sapato, em bota, vai aparecer também na roupa. Tudo quanto é coisa que puder ter um elemento ali, um metálico. Algo para trazer um pouco mais de peso. Temos também a questão das plataformas. Então, quando a gente pensa em sapato para o estilo rocker, ele vai vir muito associado a plataformas. Sejam plataformas com salto, sejam outros sapatos com plataforma embutida ali. Então, você vai ter um loafer, beleza. Mas é aquele loafer com plataforma. Você vai ter um coturno, tranquilo. Mas é um coturno também com plataforma. Não é uma exigência, mas como a plataforma está voltando, esse estilo acaba pegando com elementos mais pesados. E aí, entre esses elementos pesados, uma coisa acaba combinando ali com a outra. O estilo rocker de 2024 e 2025 também vai trazer como elemento principal a renda preta. A renda, gente, ela apareceu bastante esse ano, tá? Inclusive, em desfiles de marcas grandes. Então, é claro que isso não iria ficar jogado de lado. Isso iria acabar aparecendo de uma forma ou de outra no verão de 2025. Mas, por se tratar de uma renda preta, acaba remetendo ali ao inverno. Então, nem todo mundo vai querer usar ali a renda preta. Você é obrigada? Não, de forma alguma. Mas saiba que, se o seu estilo já é esse estilo rock'n'roll, sim, vai funcionar muito bem para você essa rendinha. Inclusive, é uma ótima ideia você usar essa renda no verão, onde você consegue colocar ali um vestido que é fresquinho, que tem até uma certa transparência, pode ser uma renda de um material natural para te trazer frescor, e aí você continua mantendo ali o estilo, como nos exemplos que eu mostrei aí para vocês no vídeo. E me conta, como você define o seu estilo? Aproveita e me ajuda deixando nos comentários o seu comentário com as seguintes palavrinhas mágicas. Estilos Verão 2025. Você me ajuda muito deixando esse comentário. Conto com a sua ajuda, hein? Enquanto você vai deixando o comentário, a gente continua com o vídeo. Número 7 é o estilo esportivo. O interessante desse estilo esportivo é que ele vai somar vários elementos associados, tanto ao esporte, quanto elementos associados ali a atividades físicas, como a própria academia. Então você vai ter ali, por exemplo, a saia de tênis. Quem sabe, quem conhece as redes sociais agora em 2024, 2025, sabe que o beat tênis é o novo, assim, a nova coisa do momento. Todo mundo indo lá jogar beat tênis, jogar vôlei. Então acaba que esses elementos vêm para a moda. Então aquela saia de tênis vai bombar. Temos também elementos como o boné, que está muito associado aos esportes. Tanto quem pratica esporte, quanto quem está assistindo algum jogo, algum esporte. Temos também a questão dos shortinhos para você praticar alguma atividade física. Das leggings, é claro, não poderiam faltar. Os tênis, que vão ser tênis um pouco maiores. Tênis com aquela pegada de chuteira. Então a gente teve o fenômeno do samba que continua bombando, né? Vocês sabem que eu trouxe várias e várias vezes esse tênis samba aqui para o canal. Então tudo que é relacionado a essa estética mais esportiva. Essa estética começou a bombar, tá? No início do ano lá na gringa. Então lá as coisas sempre são um pouco mais adiantadas, né gente? Sempre começa lá e depois vem para o Brasil. E lá a gente já estava vendo vários elementos ali que tinham ah, coloca uma chuteira, coloca de repente ali uma meia, sabe aquele meião de futebol? Então, coloca esse elemento. E é claro que isso vai continuar. Eu acho ótimo porque para a galera que curte aquele esporte casual é uma excelente opção. Não precisa ali ficar pensando no que que vai vestir porque são elementos que combinam. Então a legging, o shortinho, o boné, tudo isso combina uma coisa ali junto com a outra, né? Conversam muito bem. Mas não é aquele estilo mais elegante, mais romântico de todos. Eu sei que vocês aqui no canal têm essa preferência pelo estilo romântico, pelo estilo elegante. Então eu indico para vocês que se vocês não gostam dessas peças mais esportivas, vocês não precisam usar. Tem as outras tendências como eu comentei, do naturalismo, sartorial chic, ladylike, delicado, que vão fazer mais parte do seu guarda-roupa. Gente, a ideia dos estilos, a ideia das tendências é isso. Todo mundo tem ali uma inspiração. você também pode misturar, pegar um pouquinho de uma, um pouquinho da outra, mas sempre valorizando o seu estilo pessoal, porque o seu estilo pessoal é o principal. Número oito é o estilo conforto, ou o estilo confortável. Agora, em 2024, a gente também está vendo o quê? A ascensão do home office. Depois de tudo que aconteceu lá em 2020, a gente teve muito essa ascensão de empregos que são dentro de casa. Então, a galera está valorizando o conforto. Chega uma hora que as pessoas cansam de botar aqueles looks que são muito lindos, mas que não tem conforto nenhum. E é por isso que nós vamos ver muitos conjuntos, muitas peças soltinhas, confortáveis, chinelos, aqueles chinelos mais macios, sabe? Eles, inclusive, estão entrando e saindo de moda toda hora. Então, se você gosta, use à vontade. A ideia aqui é sim usar peças mais soltinhas no corpo. Então, a gente não tem peças aqui que são, como eu posso dizer assim, super coladas, super assim, desenhadas no corpo. Nada disso. Outro elemento que funciona muito bem com esse conforto são aquelas peças do naturalismo que eu falei lá em cima. Então, o naturalismo e o conforto acabam conversando muito bem, principalmente por conta das fibras naturais, já que o linho, o algodão, a viscose são ali tecidos que deixam a nossa pele respirar. Inclusive, se você é uma consumidora de moda online, principalmente cheia, cheia, fale como você preferir. Então, se você consome muito, você deve ter percebido que estão crescendo dentro dessa plataforma peças em algodão, em linho e em viscose. eram peças que eu tinha muita dificuldade de achar. Eu sou muito calorenta, gente, eu vivo no rio, então, realmente, aqui faz muito calor. Não dá para ficar usando poliéster. E eu tinha muita dificuldade de achar peças em algodão, em linho lá e agora estou achando com muito mais facilidade. Então, você observa que essa é uma tendência da moda que vai muito além do nosso gosto pessoal. É uma tendência que também tem a ver com a indústria que está anotando essa necessidade dentro do público consumidor, que está percebendo que o público consumidor quer peças de qualidade, confortáveis, peças para usar no calorão, já que o mundo está ficando cada vez mais quente, parece que cada verão está ficando cada vez mais quente. Hoje, aqui no Rio, está fazendo 39 graus, galera, para vocês terem uma noção que eu estou falando do calor com o motivo. Então, o conforto, as fibras naturais, tudo isso vai bombar muito no verão 2025. Se você está gostando desse vídeo, então, você precisa aproveitar e se inscrever logo, senão você vai acabar esquecendo. Então, já vai clicando aí no botão de se inscrever e se você é inscrita, aproveita e confere, porque às vezes o YouTube pode te desinscrever. Aproveita e ativa aquele sininho ali, todas as notificações. assim todo dia, por volta das 7 da noite, o YouTube vai te avisar que tem um vídeo novo esperando você. E aí você vem jantar aqui assistindo a Maga Moda. Então, não perde tempo e se inscreve. Vamos continuando com o vídeo. Número 9 é a tendência do Country Core, pegando vários elementos countries ali. Então, a gente vai ter muito chapéu, calça jeans, cintão grande de fivela. já é um estilo que é muito usado aqui no Brasil, principalmente nas regiões onde tem rodeio. Então, não é nenhuma surpresa para o público brasileiro, mas é aquela coisa que você não vê geralmente na fast fashion. Então, quando você pensa em Lider, Renner, Ceia, Riachuelo, você não pensa muito em achar ali um chapéu de cowboy. e agora, para o verão 2025, você vai ter essa opção. Me remete muito também a uma coisa assim, rebelde, sabe? Ana Rio, rebelde, com aquele chapéu de cowboy. Então, eu estou notando que uma coisa está tendo a ver com a outra, aquela ascensão de 2010 também voltando, onde tinha também uma presença desses elementos. o Country Core, ele pode ir numa linha mais tradicional ou numa linha mais criativa. Então, da mesma forma que você vai ver o chapéu de cowboy, você também vai ver um chapéu de cowboy rosa. Você também vai ver um chapéu de cowboy temático de melancia. Então, esse Country Core que está vindo para 2025, ele não precisa ser tão tradicional. Mas não significa que aquele tradicionalzão também não vá funcionar. Muito pelo contrário, vocês sabem que os estilos tradicionais eles sempre bombam, né? Você pode entrar ano, sai ano que as peças dos anos 70 continuam sendo bonitas. Não importa se elas estão na moda ou não. Da mesma forma dos anos 60, dos anos 50. Então, esses estilos que são muito icônicos, se você gosta, se você, sabe, curte esse estilo, cara, pega esse estilo e usa. Mesmo que em 2026 saia de moda, não tem problema. O importante é você curtir. Número 10, falando em estilos que você curte, sabe, que você pega para você, número 10 é o essencialismo, gente. O essencialismo, ele tem tudo a ver com essa ideia. Porque o essencialismo, ele pega a ideia daquilo que vale a pena para você. Como uma filosofia de vida, ele consiste em você ter pouco, mas aquele pouco que te deixa feliz. E quando o assunto é o essencialismo, dentro dessa estética, dentro desse estilo de moda, ele vai pegar o elegante, mas ele vai subir o elegante para um patamar com elementos diferenciados. Então, ele não vai ser igual ao minimalismo. Porque o minimalismo, ele vai ter aquele toque mais casual, mais simples. O essencialismo, não. O essencialismo, ele pega elementos do minimalismo, mas ele soma com elementos particulares, com detalhes especiais. A gente pode resumir esse estilo como algo simples, porém, com detalhes modernos. Então, vai ser uma calça de alfaiataria que ela tem ali algum detalhe um pouco mais moderno. Não é aquela calça de alfaiataria comum que todo mundo vê. Vai ser aquela jaqueta, ou aquele jaqueta que tem algum diferencial. Todas as peças têm essa cara mais única, têm esse toque de modernidade, de vanguardismo. São como se fossem peças que elas estão à frente do seu tempo. Elas têm, sim, essa pegada elegante, elas são peças muito bonitas, elas têm realmente essa cara de rica, sabe? Não são peças que elas são, sabe aquele futurista anos 2000, 2010, que é aquela coisa cromada, robótica. Não, não é esse futurismo. É um futurístico, porém, tradicional. É difícil de explicar, mas nas imagens que vocês estão vendo, vocês estão conseguindo ver que tem essa pegada diferente. não é aquele elegante, sabe? Tuídezinho, saia, lápis, não. É uma coisa diferenciada. Tem o modernismo e, para simplificar, são peças simples, elegantes, porém únicas. Parece que você nunca viu uma peça 100% igual àquela ali antes. Número 11 é um estilo que eu não poderia deixar de falar, já que ele é um dos mais comentados agora, do momento, que é o borrô. E, gente, o borrô vem com tudo. E o borrô tem elementos de outros estilos. Então, ele vai trazer renda, ele é muito associado a cores como o marrom, o verde, o azul, principalmente aquele azul piscina. Ele vai ser muito, assim, carregado de elementos da natureza também. Então, ele também conversa muito bem com o naturalismo. Ele é, sem dúvidas assim, um estilo libertador. Parece que ele conversa muito com o espírito da natureza. E é por isso que ele é tão associado ao hip-chique, aos povos originários. Ele traz elementos dos povos originários, como é o caso das franjas. Mas o que eu recomendo com o borrô? Eu indico que vocês sempre comprem peças artesanais. Então, se você gosta desse estilo, tenta se aprofundar mais da origem dessas peças. Não vai na fast fashion, sabe? Porque esse é aquele estilo que ele requer um certo respeito às origens. Então, se você for pegar ali, de repente, uma saia, saiba que essa saia, ela tem origem lá no século 19. Ela vem de artistas e povos boêmios. Ela vem do povo cigano. Então, é interessante quem gosta desse estilo borrô não ficar só na superfície, não ficar só ali, ah, vou chegar ali na C&A, comprar essa blusinha nesse estilo. Não. São peças que têm uma carga histórica, sabe? Então, da mesma forma que a pessoa que curte o estilo rocker, ela vai querer se aprofundar ali na temática do punk, vai pesquisar, vai querer saber mais sobre movimentos associados à música, ao rock, ao punk. Eu acho que esse estilo borrô, pra quem curte também vale a pena ali saber de onde vem, consumir das pessoas que sabem fazer e que realmente fazem essas peças de maneira artesanal, inclusive pra valorizar de onde surgiu esse estilo tão lindo e tão maravilhoso. Número 12 é o indie. O indie conversa também um pouquinho ali com o estilo hippie, ele também é associado muito à questão musical, assim como o estilo rocker, ele vem ali muito apegado a uma coisa de independência, porque ele foi criado, quando a gente fala do movimento musical, por artistas independentes, então ele acaba tendo muito a ver. Ele vai pegar vários elementos do borrô, do hippie, do rock, então ele vai ser um estilo muito amplo, que vai pegar ali desde a jaqueta de couro até a camisetinha, a saia do estilo borrô, ele é um estilo que remete muito na minha visão ali aos anos 90 e 80, ele tem essa pegada, sabe, de juntar os amigos, fazer uma festinha ali, uma coisa mais divertida, ele traz essa jovialidade, ele também pega muito daquelas camisetas de banda, então você vai ver muita camiseta de banda, de tudo quanto é tipo de banda, principalmente as mais tradicionais, como Rolling Stones, Nirvana, ele é também muito conhecido por ter ali algumas cores mais vivas, então você vai ter o Indie Rock, que ele pega ali preto misturado com outras cores, e você também vai ter o Indie mais colorado, então eu diria que é um estilo muito versátil e que vai agradar uma galera que curte uma coisa mais casual, mas é aquele casual com personalidade, sabe, ele pega aquela coisa do, ah, botou uma calça jeans e uma camiseta, mas mesmo assim não é qualquer camiseta, não é qualquer calça jeans, vai ter aquele toquezinho ali particular, aquele toquezinho de personalidade, que não pode faltar para quem gosta desse estilo. Agora, tem um estilo que está vindo para substituir assim todos os estilos, que é o estilo brega, você acredita? Mas eu consegui transformar esse estilo em elegante, peguei todos os elementos dele e joguei para o estilo elegante, quer saber como eu fiz? É só clicar nesse vídeo que está aparecendo aí na sua tela, tenho certeza que você vai adorar esse vídeo, então não perde tempo, clica nele e te espero lá!